E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skybox aqui no canal. Nós fomos jogar aqui no Retekark. Então bora lá. Vou começar com o kit Kratiakor. Vai começar. Errou! E aí Bom, eles vão morrer na primeira partida. Ainda mais fomos aqui na segunda. Que burro que eu sou. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu quero só que a minha porção se felocicasse fora. Tchau, parça. 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 Que chique lá cheia-cou Vamos lá. 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 Galera, vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.